A Associação Mato Grossense dos Cegos, de Cuiabá, é um dos projetos apoiados pelo Criança Esperança. Cada treino você aprende um pouco, a cada treino você evolui um pouco. Esse esporte em si me ajudou em muito. Em termos de saúde, equilíbrio, você ter uma certa estratégia, pensar um pouco, ou eu vou ser mais ágil, ou vou ter que defender. Esse é um esporte que requer paciência também, porque nem tudo que você quer você vai conseguir de imediato, ou agora. Então é necessário paciência, persistência, persistir sempre, continuar tentando, juntamente com a esperança. Criança Esperança, uma parceria Globo e Unesco, uma campanha de milhões de brasileiros.